Filho Filho Contigo em todas as horas Sempre cuido de você Não deixo de te proteger Se alguém se levantar contra ti Eu vou te socorrer Entro no fogo ou na prisão Se preciso do poder Entro em cova de leões Saibas quem segue a mim Nunca perdo uma questão Filho, levante a bandeira Vitória está em tuas mãos Meu filho ainda sou o mesmo Deus Que dá providência aos céus Quando tudo está perdido Entro até em cena Em mar vermelho Fecho guerra contra a Zendul Sou tua vitória Aguarde o tempo Não precisa mais se preocupar Já te falei Sou Deus e já Esta peleja Por ti eu vou ganhar Comece teu banquete Para te preparar A vitória já é tua Tome em posse Comece a declarar Olha meu filho Não teimas Estou contigo em todas as horas Sempre cuido de você Não deixo de te proteger Se alguém se levantar contra ti Eu vou te socorrer Entro no fogo ou na prisão E se preciso com poder Entro em cova de leões Saiba-se quem cede a mim Nunca perde uma questão Filho, levante a bandeira Vitória está em tuas mãos Olha meu filho Não teimas Estou contigo em todas as horas Sempre cuido de você Não deixo de te proteger Se alguém se levantar contra ti Eu vou te socorrer Entro no fogo ou na prisão E se preciso com poder Entro em cova de leões Saiba-se quem cede a mim Nunca perde uma questão Filho, levante a bandeira A vitória está em tuas mãos